Existe algum espírito que se apossou aqui do local? Ilumina lá Alex, olha só Lá está a casa Conhece essa casa? Cara, lenda nova pra mim no canal, tá? Nunca veio aqui, né? Te passei e tu não veio, né? Não Isso que tu já me passou e não deu tempo de vir ainda Mas estamos aqui Vamos ver o que aguarda a gente aqui, cara Cara, como está fechado esse mato aqui Lenda da Lorena Ah, essa é ela Tu conhece a história? Tu sabe contar a história pro teu canal? Não, tu conta junto aí É? A gente publicou aqui e já vai Tá Bem-vindos pessoal a mais um vídeo Tá eu aqui Juntamente com o Alex Heredia Do canal Origem Paranormal Salve família Link dele vai estar na descrição aí Como sempre, tá pessoal? Voltando aí aos poucos Aos vídeos da noite, tá pessoal? Agora na parceria do Alex Sozinho Não estarei mais gravando Somente de dia E aqui tem muito mosquito Jesus Pra quem não conhece Essa é a famosa lenda da Lorena Essa casa aqui, Alex Seguinte Aqui morava um casal, né? É bem... Tipo assim, ó Aqui morava um casal E o homem que morava aqui com ela O seu marido Um homem muito ciumento Muito bravo E acabou tirando a vida dela Aqui dentro Dessa casa E depois disso Ela vem assombrando aqui Esse local Uma história bem simples Só que aterrorizante E muito dolorido isso, né? Nossa, mano É, o cara tirou a vida dela E não se sabe o porquê Assim Ele sumiu no mundo E até hoje Ela assombra aqui, cara Essa casa também Talvez com remortes Alguma coisa Ficou oculto pra trás Só que o que me conforma É que eu libertei esse espírito Tá? Eu já libertei ela A última vez que eu vim aqui Ela aceitou a libertação Ela aceitou O anjo da luz desceu Ô, canão Tem alguma coisa aí? Não, tem nada não É um Um desouro E ela foi liberta E depois disso Nunca mais Voltei aqui Nunca mais mesmo Nem de dia, nada Depois da sua libertação E é isso aí Hoje a gente retornou aqui na casa Trouxe o Alex pra conhecer a casa Pra ver se Se existe aqui alguma presença ainda, né? Vai ter algum espírito, né? Sim É, como é uma casa bem retirada Então, galera Como vocês puderam ver aí, tá? Essa lenda é bizarra Pra mim, galera A lenda é bizarra Existe algum espírito Que se apossua aqui do local? Existe algum espírito Que se apossua aqui da casa da Lorena? Se vocês tiveram algum espírito aqui Eu peço que se aproxime do equipamento Ó, deixa eu dar uma piscadinha Tem algum espírito aqui? Esqueceu lá? Encheu, deixa eu ficar com a mão Sim Tem alguém aí? Salve! Olá Ó Se aproxime do equipamento Olha ali, Alex Se aproxime mais Quem é você? Tipo grito, tá escutando? Olha, olha, olha Meu Deus Meu Deus, cara Grito, 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 cara Grito, cara Escuta Não, agora Da onde tá vindo esses gritos? Caramba Olha o caduço como tá Caramba Aqui tá escrito um monte de voz, isso viu? Sim Sim Gritando Olha, tem até legenda Isso mesmo Olha, faz uma vaca aqui, ó Nossa, a casa é cheia de mosquitos, Alex E cuidar com os marimbondos, cara Deus o livre Essa casa é perigosa, cara Meu Deus, cara Não vai dar pra andar aqui dentro Tá com só merda, cara Não tava assim, cara Eles usaram pra deixar boi aqui Nossa, cara Tá complicado de engolir uma mosca Não tem como, cara Não, aqui, ó Tu já pisou? É, pisei, verdade Só merda Cara, não tem como andar aqui, cara É, pessoal Essa lenda aqui não vai dar mais pra frequentar Última vez E a minha é primeira e última Primeira e última Eu não sabia que tava assim, Alex Nossa Caramba, cara Não tem como passar daqui mil, né? Não, não tem como, cara Vou fazer assim, então Vamos rodar ela É, vamos rodar com o K2 de volta aqui K2 Eu quero saber mais sobre o espírito que está aqui Você se comunicou comigo ali através do Do K2 Estou dentro da casa agora Ó, escutou um barulho Olha, carregado, cara Se aproxima do equipamento É o espírito do quê? Do homem que chegou aqui? É? É do homem, então Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que te trouxe aqui? Opa Jogaram alguma coisa em mim aqui Sério? Jogaram alguma coisa em mim aqui Foi atingido? Ó a madeira, cara Foi atingido? Não, pegou na parede aqui, ó Quase pegou em mim Capaz, cara Jogaram alguma coisa em mim Caramba, cara Tá difícil permanecer aqui, né, Alex? Tem uma luz lá Acho que é um carro vindo, cara Pô, que pena, Alex Que a casa está assim, cara Tem manifestação na casa Tem manifestação na casa, Alex? Tem uma coisa joveninha ali Cara, essas merda aqui, elas estão... Estão frescas, né? Não vai dar pra ficar aqui mais, Alex? Não Infelizmente, cara Tem uma... Vamos ter que ir embora Vamos vazar É Uma pena, pessoal A casa... Não tem como andar ali dentro É só cocô de vaca, sei lá o quê Só que o gado não está mais aqui Não está mais aqui, né? Ó, muito mosquito Não, não vai lá Não dá pra ficar aqui, pessoal Não E também Alguma coisa Desarinho Porque Chegou na parede Tem uma luz da casa Tem uma luz de vaca E de cavalo Sim Não tem como fazer investigação lá dentro da casa, tá? Não vai dar pra Então nós vamos ter que encerrar aqui Uma pena, né, Alex? Meu Deus, cara Que pra mim é... Pô, brincadeira Primeira vez, olha só Olha o cenário Que louco aqui, ó No meio do mato, cara Pô, e o K2 acendeu ali no talo, cara É uma casa bem... Pô, talo Com muita energia a casa, cara E também muito mosquito, né? É Calor que tá aqui, cara Ó, quase virando pra lua cheia, ó Então é isso aí, tá, pessoal? Infelizmente não vai dar pra... Pra... Prosseguir nessa investigação aí Devido aí O cocô na casa Tá bom? Então forte abraço aí E até o próximo vídeo Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo